Bom, hoje eu, doutora Teilo, estou aqui para dizer para você que neste ano, eu me lembre-se de um ano repleto de amor, pai da sociedade, de muita união, que acabe a guerra, a violência, a união, e que você olhe no fundo de você e veja o quanto você é bom com sabedoria, que você ajude muitas pessoas, que você seja você mesma, e que nunca deixe de sonhar, porque sonho, sonho para matar a minha idade, eu, sonho, sonho, pouco a pouco, tomando a minha idade, mas eu sonho todos, tomando a minha idade, graças a você, porque se não é muito importante, eu gostaria de dar uma vez. Peço que eu resolvi, continue, com esse carinho, com esse vestígio, com essa lindão, assistindo os meus vídeos, me apoiando, os amigos que estão todos do meu lado, com e eu, eu não fico, nenhum, dos sobre o nascimento, daquilo, aqui eu, eu estou tomando, cada uma, uma pessoa popular, e que eu sinto um bico, nem de comendo a minha idade, Porta com o fio, dando o fio, como o seu pai do livro, mas é no que daí vai poupar e não vai deixar o fio de xixi, quero mais. Eu não tinha que adiantar uma coisinha pra vocês, né? Vou mostrar um fio de trecho da abertura pra que vocês fiquem com o fio de xixi, quero mais. E não percam. O... 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 Pera, se me escreveu tão nervosa. Aperi Dorothy. Tchau, tchau. Tudo que um dia você sonhou, num flash pode acontecer. A vida de repente pode até mudar, pra quem não tem medo de acreditar. Vou sentir o gosto de poder voar. Conhecer o mundo, deixar que o destino, me leve pra qualquer lugar. Vem dançar com a gente, agora. Solte o corpo via Star. Vem dançar com a gente, agora. Vem ser uma pop star. Vem dançar com a gente, agora. Vem dançar com a gente, agora. Solte o corpo via Star. Solte o corpo via Star. Vem dançar com a gente, agora. Vem ser uma pop star. Vem dançar com a gente, agora. Vem ser uma pop star. Vem dançar com a gente, agora. Solte o corpo via Star. Vem cantar com a gente, agora. Vem ser uma pop star. Vem ser uma pop star. Vem sentir o gosto de poder voar. Vem sentir o gosto de poder voar. Deixar que o destino, te leve pra qualquer lugar. Vem dançar com a gente, agora. Solte o corpo via Star. Vem cantar com a gente, agora Vem ser uma popstar Vem cantar com a gente, agora Vem ser uma popstar Vem cantar com a gente, agora Vem ser uma popstar Vem cantar com a gente, agora Vem ser uma popstar